Música Foram cumpridos seis mandados de prisão e outros seis de busca e apreensão nas cidades goianas de Jatai e Mineiros e em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul A operação da Polícia Federal desarticulou uma quadrilha de tráfico internacional de drogas A investigação começou durante uma vistoria de rotina na cadeia de Jatai Celulares encontrados nas celas indicavam que os criminosos presos ainda mantinham contato com comparsas que estavam soltos e dessa forma continuavam comandando o tráfico de drogas Dessa vez os alvos foram os suspeitos que estavam em liberdade Segundo a polícia, a quadrilha tem relações com uma facção criminosa e usa a fronteira com a Bolívia para trazer cocaína para o Brasil Música 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 Música